Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos trazer alguns lançamentos da semana Eu tinha preparado um monte de joguinho índio que saiu Só que como saiu de manhã o Kawa Ferroiris e o Ashing Então eu abortei e vamos deixar esses joguinhos mais índios para amanhã E vamos mostrar esses dois Deixa eu só dar um recado aqui Só mostrar aqui Então estou usando um console na versão 9.1.0 da Nintendo E um SXOS na versão 2.9.3 O que não está funcionando nessa versão do SXOS É aquele SX Auto Loader Eu acabei falando errado no vídeo Que é aquele que faz o XCI ser encarregado sem precisar entrar no álbum Se troca de XCI sem entrar no álbum direto pela tela principal Os Homebrews estão funcionando perfeito Existem três formas de você entrar aqui nos Homebrews Uma é entrando do jeito que eu fiz agora Pelo álbum Homebrew Lembra que dava defeito na dock Isso foi corrigido A outra é você segurando o botão R Entrando no álbum sem largar E a outra é você entrando num jogo Com o botão R pressionado E não largando até que de vez de entrar no jogo Entre nos Homebrews A SXOS corrigiu Que a gente estava sendo obrigado a usar dos outros dois jeitos Mas quem usa na TV Que para mim é que a placa de captura funciona como se eu tivesse chegado na TV Voltou a funcionar perfeito Então o Checkpoint funcionando certinho Funcionando perfeito Deixa eu entrar aqui em Homebrews de novo Eu gostei Porque eu particularmente gosto muito de entrar pela orelha Homebrew O NX Shell também funcionando Perfeitamente Direto aqui pela orelha Homebrew Então quem gosta de entrar desse jeito Então voltou a funcionar Infelizmente o PS NES Aquele antigo Aquele RetroArte antigo Não funcionam no Joy-Cons Então são três coisas que eu achei que não funcionam Na versão 910 da Nintendo Eu andei instalando muito jogo Como vocês podem ver Todos os lançamentos Tudo funcionando E teve mais um console de uma pessoa Que deixou aqui para atualizar Que eu estou instalando 120 GB E tudo está funcionando Inclusive muito jogo antigo Então eu diria que Até agora eu não achei um jogo Que não funcione no XOS Deixa eu dar o recado Lembra que o Assassin's Creed Eu mostrei para vocês Que colocando o jogo Daí mais um DLC do Rogue Que tinha 7,14 GB Se eu não me engano Mais um conteúdo extra De 1.2 GB E mais só DLC De áudio português Brasil De 396 GB Estava ficando sem o áudio Em português Nas cutscenes Daí depois que eu gravei aquele vídeo Eu fui jogar um pouco o jogo E estava com áudio Daí eu ponho na doc Pelo menos aqui na minha Placa de captura de vídeo Fica sem áudio Então não é que o jogo Está sem áudio A minha placa de captura Por algum motivo Não conseguiu capturar O áudio das cutscenes Não importa qual seja o idioma Então quem pegou lá O arquivinho De 396 GB É só por aquilo Megas Desculpe 396 MB É só por aquele arquivo Instalar Que vai ficar em português Então era a minha placa De captura Que não estava permitindo Então não tenho nem como Mostrar para vocês O áudio português Porque a minha O gato aqui não foi Eu tenho uma Vermídia Ela com certeza Vai conseguir pegar Bom Chega de delongas E vamos conferir aqui O Call of Juarez Cara é um jogo Que está com uma imagem Linda Eu acho muito bom Esse jogo Estou bem empolgado Para jogar E acredito que vocês também O jogo conta com Modo História Modo Arcade E duelos Vou pegar o modo História mesmo O jogo está com Áudio em inglês E as legendas Em português Apertando aqui o menos Ele já mostra Meu objetivo Para onde eu tenho que ir Isso é bom Que daí você não Fica vagando Muito perdido No jogo Aqui já andando Só um pouquinho Já vem aqui O primeiro Que eu vou atirar Caramba o fogo É enxergar Nesse Deixa eu ver Se consigo atirar Na cabeça Desse infeliz Aqui Beleza Qual que recarrega Essa é Ah nem vou correr Eu já Tem um monte de gente Querendo me matar Aqui Vou ficar correndo O fogo O fogo Tem que segurar o R Daí você Atira com o outro Então vou ter que usar Agora eu vou conseguir Ah mas é Cara De onde que tem um Que me atira Lá de cima Deixa eu me esconder Mais agora Aqui Só aquela parte Do R Achei que faltou Botão Agora tá Tinha que ser Algum outro Outra né Tem alguém Acho que ali em cima Me atirando Cara É mais se dar Os headshots Aqui É muito top Ah vai No corpo mesmo Tem alguém Me atirando Pelo outro lado Quem que é o lazarento Que tá me atirando Aqui Será que tem alguém Ali em cima Cara Vocês vão adorar Vocês vão adorar O jogo Ficou muito Bom mesmo Olha que pra mim A imagem Fica bem reduzida Tá Por tá usando A placa de captura Eu achei que ia ser Tosca Tá Como é que tá Minha energia Vamos ver Pra cá Então Pô Lazarenta Tem aquele esquema Do R Né Só que Pô Você Eu nunca usei O indicador Pra apertar o R E o outro botão Pra Pra atirar Né Então Eu decidi Ficar Sneaky Hum Um bom Imagina o whisky Daquela época Devia ser Uma coisa Cadê Esse Zazarento Aqui Vamos Quebrar Essa Garrafa Aqui Ele não Quebra Será Ah não Quebra sim Cara Jogo Top demais Top demais Imagina jogando Na televisão Mesmo Porque eu tô Aqui no monitor E a imagem Como é da placa De captura Ela fica Extremamente Reduzida Bom É isso aí Acho que Deu pra dar Uma conferida No jogo Animal Tá Animal Vocês vão Adorar Recomendo Muito Tá E vamos Agora Pegar Aqui O Ashing É um Jogo Bem Massa Eles Não tem Cara Assim Acho Bem Bizarro Mas A jogabilidade Ficou Muito Boa Então Dá pra Você Configurar O Personagem Tá Só É um Sarro Eles Não Tem Rosto Né Deixa Eu Mostrar Aqui Um Pouco Da Jogatina A Imagem Ficou Muito Bonita O Jogo Tá Muito Fluido Não Fica Dando Aquelas Engasgadas Deixa Eu Ver Se Eu Já Bato Um Aqui Senta De Cacete Nem Sei Se É Amigo Não É Já Comecei Batendo No Infeliz Aqui Ele Pula Pra Trás Bordoada Uma Super Bordoada O Princípio Seria Isso Ah Já Peguei Uma Outra Arma Vamos Pegar Então Deixa Correr Com Esse Porreta Aqui Primeiro Quase Caí Olá Caí Olê Índia Mesmo Isso Que Dá Me Empolguei Demais Tadinho Bati Até Uns Bichinhos Aqui Beleza Cara É Top Tá A imagem Do Jogo Tá Muito Bonita Vamos Despencar Nessa Cachoeira Aqui Vamos Ver O Acontece Será Que Ele Vai Morrer Acho Que Agora Ele Morre Né Morreu Cara Animal A jogabilidade Assim Tá Muito Muito Boa Mesmo Ficou Um Jogo Muito Gostoso Beleza Então Seria Mais Menos Isso Tá Então Esses Dois Grandes Lançamentos Do Dia O Calferroarez Joguem Vocês Vão Amar Tá Muito Mas Muito Bom Mesmo É Isso Aí Então Um Abração A Todos E Até O Próximo Vídeo Próximo